Hello, guys! How are you? So, let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês? Ok! So, today we're gonna do a reveal. Teacher, o que é uma reveal? Olha só, gente, é uma revisão. Então, hoje a gente vai revisar as coisas que a gente já viu até aqui, tá? Então, esse comecinho do livro de vocês é uma mini revisãozinha sobre os anos anteriores, tá? Então, a gente começou bem de leve, a gente começou com um vocabuláriozinho bem tranquilo, tá? Que é pra gente ir entrando no nosso assunto de verdade, que é o assunto do quarto ano. Então, agora a gente vai revisar desde o comecinho do livro até onde a gente tá agora. Todos os conteúdos que a gente já viu até agora. So, let's start with the greetings. Então, vamos começar com os nossos greetings, que é nada mais, nada menos que os cumprimentos. Então, vamos lá, gente. Até agora a gente já viu sobre... Hello! What's your name? How are you? How old are you? Então, são as principais falas que a gente tem dentro de um diálogo. Então, quando a gente tá conversando com outra pessoa, é muito importante que a gente saiba o que significa cada perguntinha dessa. Então, eu coloquei o hello, que é fácil, todo mundo já sabe, mas eu tenho que colocar, porque a gente inicia a conversa com o hello, né? Sempre que a gente encontra alguém, eu quando chego aqui eu falo hello, guys, quando a gente se encontra na sala eu falo hello. Então, é muito importante que o hello esteja aqui na nossa conversa. Então, gente, vamos lá. What's your name? Será que se alguém chegar pra você e perguntar essas coisas aqui, ó, na conversa, você vai saber responder? Será? Será que você sabe o que significa? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, ó, vamos começar com o hello, que é como a Titi falou, é o mais importante, é como a gente inicia a nossa conversa com a pessoa. Não dá pra gente chegar, começar uma conversa sem dizer um hello, sem dizer um oi, não é mesmo? Então, here we have hello. E aí, o que é que eu respondo se alguém chegar pra mim e falar hello? Hum? Eu respondo com hello também, right? Então, se alguém chega pra mim e fala hello, eu devolvo com outro hello. Titi, eu posso falar hi ao invés de falar hello? Pode, gente. Em português, quando a gente tá conversando com alguém, Essa pessoa não fala, às vezes, olá e a gente diz oi? Ou então, essa pessoa diz oi e a gente diz olá? É a mesma coisa aqui. Você pode falar hello, mas você também pode falar hi, tá? Mas e aí? E aí, se surge essa pergunta aqui, ó. What is your name? O que você responde quando alguém fala what is your name? O que será que a gente responde em uma situação dessa? Olha só. My name is... Olha só que eu deixei uma linha aqui, ó. Um espaço. Por quê? Porque é uma resposta pessoal, gente. Eu vou responder de acordo com o meu nome. Então, por exemplo, eu, a teacher. Como é que eu vou responder isso? Se alguém chega pra mim e fala assim, Teacher, what is your name? Eu vou responder, my name is Erika Larissa. A teacher vai responder, eu vou responder com o meu nome, né? Você responde vocês. Então, se seu nome é, por exemplo, Maria, Você vai responder, my name is Maria. Se seu nome é Laura, você vai responder, my name is Laura. Se seu nome é Sofia, você vai responder, my name is Sofia. Ou não, teacher, meu nome é Fabiano. Tudo bem, você vai responder, my name is Fabiano. Você vai responder com o seu nome, né? Cada um vai dar a resposta de acordo com o seu nome. Mas lembrando que a gente tem que falar sempre. My name is... Teacher, e se eu quiser perguntar de volta pra essa pessoa? Se eu quiser saber o nome dela? Eu não tô querendo dizer, meu nome, eu quero saber o nome da pessoa. Simple, what is your name? What is your name? Você vira pra pessoa e pergunta isso, tá? Combinado? Let's go to the next question. How are you? Essa daqui, a teacher fala sempre que começa a aula. Sempre que a gente começa a videoaula, eu falo. Eu digo assim, hello guys, how are you? Lembram? Inclusive, eu já falei hoje. Como você está, né gente? Então, se alguém chega pra você e diz assim, Ai, fulano, how are you? Ela quer saber como você está? Se você está bem? Se você não está bem? Como você está? E aí, um exemplo do que você pode responder, tá aqui, ó. Se você não estiver bem, não está bem, você vai falar. I'm not fine. Thanks. Tem que agradecer, é todo jeito. Tem que ter o thanks. Mas você pode falar. I am fine. Ou I am not fine. Alright? Here now. How old are you? Essa ali é um pouquinho diferente. Aqui está faltando um or, tá? Então, inclua um or aqui, ó. Bem depois do old. Igualzinho esse aqui, ó. Igualzinho esse do how are you. Então, how old are you? O que será que essa pessoa está querendo saber, gente? Olha só. I am eight years old. Então, essa pessoa está falando da idade. Então, eu estou perguntando qual é a sua idade. Então, gente, se alguém chega para você e fala how old, é muito importante a gente conseguir diferenciar essas duas perguntas, ó. How are you? How old? Então, vamos fazer um teste aqui. Se eu chego e falo. How are you? Eu quero saber como você está. Agora, se eu digo. How old are you? Aí sim eu quero saber da sua idade. E aí, gente, também é uma resposta pessoal. Você vai responder de acordo com a sua idade. Se você tem eight, você vai dizer. I am eight years old. Ah, não, eu tenho nove. Eu tenho nine. I am nine years old. Ou não, eu tenho ten. I am ten years old. No caso da teacher, vai ser I am twenty-four years old. Não é? Então, muito simples. Teacher, mas aí eu que quero saber a idade da pessoa. Eu não quero responder. Eu quero perguntar. Então, você vai devolver a pergunta. How old are you? How old are you? E aí a pessoa vai dizer a idade dela para você. Tá? All right? And now we have our second part of the activity. A gente tem a nossa segunda parte. Então, que é sobre family. Então, alguns nomes da family, a gente já está bem familiarizado. A gente já, ó, vem vendo há um tempo. Mas a teacher trouxe dois novos nomes para vocês. Que eu vou colocar lá no finalzinho. E a gente já vem trabalhando com eles. Já vem escrevendo sobre no nosso livro. Então, aqui vamos para os mais básicos. Que a gente já sabe. Father, que nada mais é do que o pai. Brother, que nada mais é do que o irmão. Grandfather, né? Que aí, ó, o avô. Aí eu tenho sister, que é a irmã. Tenho mother, que é a mãe. E tenho grandmother, que é a avó. Ok, que já está fácil. Eu já sei o que é grandmother, grandfather, mother, father, sister, brother. Ok. E aí a gente entrou em dois novos nomezinhos. A teacher apresentou para vocês dois nomes. Quais foram eles? O primeiro, son, que é filho. Teacher, mas é filho de quem? Qualquer pessoa. Então, nessa foto aqui, vamos descobrir quem são os sons que estão nessa foto? Olha aí. Não, teacher, mas ele não é o filho. Ele é o avô. Mas ele é filho de alguém, não é? A partir do momento que você pode ser, gente, ó. Você pode ser filho. Você pode ser irmão. Você pode ser primo. Você pode ser tio. Você pode ser muitas coisas ao mesmo tempo, certo? Porque você tem várias relações com as pessoas. Exemplo. Da minha irmã, eu sou irmã. Já da minha mãe, eu sou filha. Eu sou filha da minha mãe. Eu não sou irmã dela. Já do meu tio, eu vou ser sobrinha. Então, para cada pessoa, eu tenho uma relação diferente, certo? Se eu tenho uma relação diferente, o son, como ele é o filho, eu só posso utilizar son para os boys, para os meninos. Então, por exemplo, esse aqui, que é o brother, né? Ele também é son. Ele é son desse aqui, ó. Do father. Ele é filho do father. Ele também... Esse father, ele também é son. Por quê? Porque ele é filho de alguém. Então, ele é son. Pode ser desse, ou pode ser do outro grandfather. Mas, ele é son. Esse grandfather, por mais que ele seja velhinho, ele também é son. Porque ele é son de alguém. Ele é filho de alguém. Ele não pode ser... Ele não é avô dele e pai dele. Então, ele não é avô e pai ao mesmo tempo. Ele também pode ser filho, né? Não só pode como é. É o son. Então, let's repeat. Son. Do mesmo jeito que a gente tem a daughter. Então, vejam que o daughter está diferente. Mudei a cor. Por quê? Porque o daughter, gente, é para girl. É filha. Se eu tenho son, filho, eu tenho daughter, filha. E quem são as daughters que a gente tem aqui? Quem pode ser daughter que está nessa foto? Olha só. Daughter, daughter, daughter. Tietchan, mas ela não é a filha. Ela é a avó. Gente, é aquilo que a Tietchan falou. Ela não é filha de alguém? Ela não tem mãe? Tietchan, mas ela é velhinha. A mãe dela provavelmente nem está viva mais. Mas ela continua tendo mãe, né, gente? Gente, é isso que a Tietchan já falou há um tempinho com vocês. Então, lembra que a Tietchan já falou que mesmo que as pessoas não estejam aqui, elas continuam sendo nossa família? Então, pode ser que meu grandfather não esteja aqui mais. Ele continua sendo meu grandfather. Pode ser que a minha grandmother também não esteja mais aqui. E ela vai deixar de ser minha grandmother? Não, ela continua sendo. Então, é o mesmo caso aqui, ó. Da vovó. Ela não tem uma mãe? Pode ser que a mamãe dela já esteja lá no céu. Mas ela continua tendo a mamãe dela e ela continua sendo filha. Então, ela também vai ser daughter. Mesmo jeito da sister. A sister, ela vai ser sister só dele, ó. Ele, ela é sister dele. Mas da mãe, ela é daughter. Do pai, ela é daughter. Porque é o quê? Ela é filha. Filha deles dois. Então, ela é daughter. Já deles, ela pode ser daughter. Deles dois aqui? Não. Ela aqui já é outro grau de parentesco, né? E a mãe, ó. A mother, ela também pode ser daughter. Porque ela também tem uma mãe. Se ela tem uma mãe, automaticamente ela é uma filha. Ela é uma daughter. Alright? Então, ficamos entendidos. Eu tenho son pra filho e tenho daughter pra filha. Que pode ser qualquer pessoa. O son, ele pode ser qualquer pessoa que seja do sexo masculino. Qualquer menino. Desde que ele tenha um par. Desde que ele seja filho de alguém. Já a daughter, pode ser qualquer pessoa que seja do sexo feminino. Que seja filha de alguém, tá? Então, daughter and son. Let's repeat. Daughter. Sun. Excellent. And we finished. Olha só, a gente terminou. Olha que rapidinho foi. Essa review que a gente fez. Alright? So, we finished for today. Estudem. Prestem bem atenção nos nomezinhos que a teacher falou. Pra gente ficar bem craque pra nossa prova, tá bom? So, bye bye. Tchau. Existe por aí.